Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estamos jogando isso aqui, a Canervos 20 Vai e vem É uma corrida muito foda, eu já tinha gravado ela Porém, simplesmente, mano, eu acabei gravando pela... Deu pau aqui no headset e acabou gravando pela câmera E com isso eu estou tendo que fazer a mesma novamente Também estou aqui na cal com o João Lucas Snake Fala aí, Snake Fala aí, galera, tranquilo, tudo na paz Também temos aqui o João Vitor, o papoca menino E aí, galera, beleza? Também temos aqui o Lucas Oliveira É um lecote aí da hora que está colando com a gente agora Fala aí, Lucas Fala, fala aí, galera Então vamos lá, acelerando essa bagaça aqui Galera, como vocês devem... Aliás, vocês devem estar vendo não Aconteceu um problema comigo Não sei o que aconteceu, se é o cabo HDMI Ou outras coxitas aqui Simplesmente o meu play está com o ruído nervoso aqui Na hora que eu coloco... Pra gravar na placa Então, por esse simples fato As gameplays estarão mudas Apenas com a música de fundo E com a minha linda voz sexy E ultramáscula pra vocês aí Ai, que delícia, cara! Ai, que delícia, cara! E aí, com isso... Ai, mano, não acredito que eu fiz a testa no bagulho ali Caralho Você estava em segundo, velho E eu estou em primeirão, é nóis Você estava em segundo Quem gosta de chupar isso aí é você, sua bicha Desmorfética Ainda bem que eu equipei minha moto, velho Eu estava ali de bobeira Acabei onde? Acabei equipando a moto Ixi, não acaba não, velho Você tem que subir essa rampa nervosa aí, ó Depois descer tudo, velho Tá louco? É duas voltas ainda Mano, essa corrida é muito épica, velho Não, não, não Ah, filha da puta Eu estou subindo Eu vou subir Ah, não acredito que eu estou meio na beisa, mano Eu peguei de primeira Eu peguei de primeira É, você que não freia lá em cima não Que você vai ver o que você vai ter que fazer Mano, olha que demora, velho Olha que demora Eita, periquito Olha esse bagulho aqui É, mano, é muito foda esse problema Minha moto vai morrendo, velho É, a moto vai perdendo velocidade, né, Snake? Ah, mano, morri, mas foda Peguei Olha a minha moto, velho Acho que ela não vai conseguir chegar, não Acelera, bate maldita Meu, o Guto aqui Estou amando Vai, 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 vai Vai, opa, peguei Nossa, é louco Parece que não sobe, ó Ela morre aqui Mano, e ontem O Guto foi com a moto Como diz ele Com a moto de motoqueiro lá, velho Ele é doido Ele só vai com aquela moto lá Ah, ele errou Ele fica conversando E não Não dá atenção Ele vai até meter a beba da viada Não para de falar, mano Mano, o bicho fala, hein Parece até o Snake Não O bicho fala mais do que a nega do leite, mano Como é que tem que descer de novo por essa rampa aqui, ó Sim, tem que descer tudo Tem que fazer isso quatro vezes Duas vidas e duas Puta que pariu, morri O cara colocou quatro voltas? Duas voltas Mas você vai ter que subir e descer, né, filho Não, tô ligado Caralho, dá mó trabalho ainda Se essa porra aqui Que é mais difícil, acho, que subir A corrida é foda, mano Na moral Foi bem, bem na barada Fica bolada Puta que pariu Ah, mano Vai se ferrar, velho Eu vou cair na água Ali você tem que fazer o quê? Depois você passa por aquele chocobis ali, ó Você pega e dá uma freada no container, tá ligado? Arruma a moto E depois acelera, velho Pra você pegar uma velocidade razoável Eu tô fazendo Nossa, que cagada, velho Tu conseguiu Bati no container Eu pulei no container E ainda caí retinho Ah, meu Deus do céu Vai se fuder, velho O bagulho ali Eu tava já em segundo ex, mano Segundo ex Eu tava em primeiro Agora eu tô em quinto Eu tô em primeiro Ai Passou, louquinhas Chupa essa rola Passou, Snooka Passou, Snooka Pardal Pardal Ô, bicho cagão Ah, não Passar aqui não é tão difícil, não Pra ver Eu acho mais difícil do que subir Ah, o problema É, vai subir, né? Ah, mano. O problema é que a moto vai perdendo velocidade e ela começa a bater. Você tem que acelerar ela, tá ligado? Depois que você passar aqui, ó, vamos tentar. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu fiz da outra uma vez. Quando chegar aí nesse primeiro container, você freia totalmente a moto e dá aquela fritada de pneu. Ela pega uma certa velocidade. Pô, eu já acelerei tudo. Eu acelerei tudo e vou conseguir. Eu tenho que começar a rampar, você tem que, como é que é o nome? Empinar a moto, velho, pra ir lá no ramo. Não, não tem que empinar. Não, 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 não. Acho que agora eu consigo também. Agora eu também não empinei, não. Se eu não bater ali, boa, consegui. Já peguei o checkpoint, peguei o outro. Boa, tio da atoa. Vamos acelerando aí. Essa bagaça aí, mano. Então você tem que alinhar a moto. Alinha, fecha o olho e pede pra Deus te ajudar. É, mano. É bem elaborada a corrida. Muito louca, né? Eu fiz ela ontem, aí como deu pau, falei, tá, vou fazer de novo, porque, mano, é uma corrida que vale muito a pena. Você é maluco. O Snake já tá aqui, ó, já voltando. Tu não viu a outra, como é que é, tá? Até o dado gostou do All Ride que tinha, velho. All Ride, o dado gostando, ó. Aquele All Ride não tem como, velho. É muito top, ô, papoca. É da hora, dá. Ah, super, mano. Eu vou chamar ela, vou chamar ela. Só que ela é curtinha, tem que colocar umas três voltas, pelo menos. Lembrando, galera, que se caso você quiser jogar essa corrida, o link dela vai estar na descrição aí pra vocês, certo? Também, lembrando outra coisa, se você é da Yagut Crew e não mantém a Crew ativa, você tem uma grande chance de ser picado da Crew, porque é pra dar oportunidade pra outras e outras pessoas que estão afim realmente de jogar aí com a gente, certo? Então, você também, que é da Xbox 360, não esquece de entrar na Crew BRKS Dato, que é a Crew do Xbox 360, deixar ativa, porque temos aí pessoas que estão aptas ao serviço, e se você estiver mosquebando, você vai tomar um Belladon Kick, certo? Eu não quero ouvir ninguém aqui. E outra coisa também que eu vou falar pra vocês, queria agradecer a todo mundo que participou da live aí ontem, no caso, eu tô gravando esse vídeo quarta-feira pós-live, certo? Valeu mesmo, vocês são muito foda, só vocês que participaram, o Snake e o Papoca não vieram, então chupa seus trouxas. Eu tava na minha namorada, é melhor namorar. Nada, namorada não dá XP não, velho. Olha, eu já tenho, sabe quantos XP? 45 milhões. Tá, desculpa aí, ó. Não dá XP não, velho. Você não tirou a fimose, tava na namorada, mas não tirou a fimose. Você parece o Mítico Jovem, cheio de fimose. Vai, 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 pega. Boa, pegamos. É pra louco. Dudu tá te chamando aí, ó. Dudu. Não vai atender agora, não. Nossa, aconteceu a mesma coisa, mano. Ai. Ai. Tocou. Ah, você ia dar puta mal, filho. Ah, não, seu nego... Tá bem que você acabou a sua boca. É, velho. Racismo é crime, cara. Ah, filho de uma descabaçada, velho. Não acredito que eu caí. Ah, vira da puta. Opa, ganhei de novo. Nossa, você é ousado. Ah, vai tomando luz da puna, mano. Caciu-te. É o que? É o Mussum agora? Caciu-te. Ah, mano, vai chupar um piruleto, Snake. Agora vai, agora vai. Continuando, né? Continuando. Agora rai, agora rai. Agora rai. Aprendeu, velho. Ei, diabo. Agora foi. Pá. E outra hora que eu bati lá embaixo no... Tem tipo uma rampa ali que dá um... Meio que um... Um papo camisando. Ah, mano, mentira, velho. Continua. Estou continuando. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Estou em segundo. Ei. Jesus. Apaga a luz. Pega, pega, pega. Pega, filha da puta. Morri. Pegou, amor? Não, eu peguei, mas morri no segundo jackpot. Deu empinada lazarenta ali. Vai chupando papoca, menino. Por que eu? Porque você é o rei da... da churumelas. Vai chupando Snake, essa linguiça. Gostosa, grande, grossa, roliça. Cabeluda, cabeçuda. Ai, que delícia. Chupa Snake. Chupa Snake, seu cabeludo viado. Todo cabeludo é viado. Todo viado é cabeludo. Ah, caralho. Passei. Chupa Snake. Chupa papoca. Chega em segundo, moleque. Tamo junto. Galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou, mas ainda é favorito do vídeo, não é inscrito do canal. Gostou do que viu? Simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Não esquece de adicioná-las porque você não possa perder nenhum conteúdo. Também as pages de GTA a qual faço parte. Queria mais uma vez agradecer ao Snake. Valeu, Snake. Valeu, galera. Valeu, papoca, menino. Peraí, tô concentrado. Vou ganhar rampa. Falou aí. Fala valeu, filha da puta. Valeu. Falou, Luquinha. Eu vou conseguir. Valeu, valeu, galera. É nóis. Então, Dejame. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui. Eu não acredito que eu vou tomar um...